Oi, oi, bom dia, tudo bom com vocês, meus amores? Bom, eu vim fazer aqui um vídeo hoje falando aí de algumas sugestões que eu tive de vídeos, que foi naquele vídeo que eu falei pra vocês deixarem sugestão de temas pra gente tá conversando, né? E eu tive algumas sugestões aí de coisas que não fazem parte da minha vida. Por exemplo, eu tive sugestão de uma moça que falou pra eu falar sobre exercícios físicos. Bom, quem me conhece sabe que eu sou maior sedentária, né? Meu exercício físico que eu faço é a caminhada e assim mesmo ando muito preguiçosa, nem isso ando fazendo, né? Outra pessoa deixou também aqui pra mim, eu não lembro quem é, me perdoe. Outra pessoa deixou também aqui pra mim falando pra eu fazer um piquenique e tal. Gente, eu fiquei imaginando eu com uma cestinha, né? Sem carro, saindo aqui de casa com uma cestinha e estendendo em algum lugar pra comer alguma coisa lá sozinha, né? No meio do mato lá com um monte de mosca voando no meu redor lá que eu detesto mosca, né? E que até aqui eu fico com a janela fechada o tempo todo que é pra não entrar mosca aqui dentro de casa e as formigas ali rodeando minha comida, né? Então também em piquenique não vai rolar porque não faz parte de mim, tá gente? Eu sou uma pessoa extremamente enjoada com essas coisas. E o Henrique falou, o Henrique que é meu amigo, aquele amigo de Recife que é inscrito aqui do canal que a gente se conheceu lá, falou pra eu dar dicas de minimalismo. Henrique, meu canal não é um canal de dicas, né? É um canal aqui do que eu sou e quem quiser aprender alguma coisa com a minha vida, com o meu estilo de vida ou então quiser pegar alguma coisa do que eu vivo pra aplicar na sua vida também, que ótimo, né? Eu fico super feliz aí de poder ajudar as pessoas dessa forma com a minha forma de viver. Mas realmente os vídeos que eu faço é pra entretenimento. É que você tá ali fazendo seu almoço, pôr aí o meu videozinho ali pra acompanhar comigo. Ou então que você não tá fazendo nada, você coloca meu vídeo ali pra dar umas risadas comigo. Ou vê ali um passeio que eu tô fazendo. As dicas que eu tenho dado são as dicas aí de tratamento, mas também é porque eu tô fazendo em mim. Por isso que eu tô acabo passando também a dica pras pessoas. Mas não é uma dica que fala, ó, faça assim, faça assado. Não, é porque eu tô fazendo em mim e acabo colocando. Então por que eu vim falar sobre o minimalismo aqui? Porque na verdade eu não sei se eu sou minimalista, se eu sou acomodada ou se eu sou uma pessoa simples. Por quê? Porque esse minimalismo que eu vivo, essa forma de vida simples que eu vivo é porque eu não tenho mais dinheiro, gente. Se eu tivesse uma quantidade maior de dinheiro pra viver esta forma de vida que eu vivo com uma qualidade de coisas maiores aí do que eu tenho, eu viveria. Por exemplo, eu poderia estar num apartamento em Lisboa por uns três meses lá, mas lá é caríssimo. Eu não tenho como pagar um apartamento em Lisboa. Mas eu escolho viver desta forma. Por quê? Porque é mais simples, porque é mais cômodo pra mim, cômodo mesmo, né? Eu não trabalho, quer dizer, trabalho pela internet, né? Vendo ali uns produtos que eu tenho. Mas eu não tenho aquele compromisso de ir pro trabalho, voltar do trabalho, fazer comida, tomar banho, dormir, levantar, ir pro trabalho, voltar do trabalho. Sabe, eu não tenho mais isso na minha vida. E eu não quero mais isso na minha vida. Pelo menos não por enquanto. Então, eu sou minimalista nesse sentido, que eu escolho fazer dessa forma para ter esta comodidade de viver desta forma mais tranquila. Ou seja, eu prefiro viver com menos do que ter aquele ritmo de vida que eu preciso estar empenhada em ganhar mais dinheiro. Mas isso não significa que se eu ganhasse mais dinheiro, ou se eu tivesse mais dinheiro, eu não usufruísse de coisas que o dinheiro pode comprar. Então, eu sou minimalista nesse sentido. Porque sou uma pessoa simples e também porque não tenho muito dinheiro pra gastar. Então, eu faço escolhas. O que que pra mim é melhor? Viver de uma forma simples ou ter que trabalhar pra pagar mais coisas pra mim? Então, eu prefiro viver de uma forma mais simples. A minha personalidade sempre foi ser uma pessoa simples. Mas isso não quer dizer que essa simplicidade, eu não queira ter coisas boas também. Que eu não saiba aproveitar coisas boas também. Como, por exemplo, viajar numa primeira classe. Experimentar um voo de primeira classe. Eu poderia ter economizado aqueles mil, mil e quinhentos reais a mais que eu coloquei naquela passagem, ter comprado uma passagem econômica e gastar, por exemplo, em roupas. Eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro experimentar, por exemplo, ali, aquela situação diferente na minha vida, que foi uma viagem de primeira classe, do que comprar roupa. Por quê? Porque eu não ligo. Se eu tiver que escolher entre roupa e viajar de primeira classe, eu vou sempre optar por viajar de primeira classe e viver com as minhas camisetinhas pretinhas. Mas se eu fosse uma pessoa que tivesse dinheiro, né? Se eu fosse uma pessoa abastada materialmente falando, porque eu sou uma pessoa abestada, né? Eu sou uma pessoa abastada de saúde, de alegria, de liberdade, que é o meu principal valor. É por isso que eu escolho estar sozinha também, porque às vezes você está num relacionamento, você tem que abrir mão de muitas coisas suas em função de estar com o outro. Então, eu escolhi estar assim. Eu escolhi esta liberdade. Então, em prol desta minha liberdade, em prol desta minha simplicidade que eu quero viver, eu opto por viver de uma forma minimalista. Mas isso não quer dizer que se eu tivesse dinheiro, eu não compraria, tá? Ah, eu compraria sim, né? Então, nesse sentido, eu não sou uma pessoa minimalista. Eu vou falar, ah, faça assim, faça assado. Não, gente, eu só estou vivendo dessa forma, porque pra mim é mais cômodo. Então, eu não sei se eu sou uma pessoa acomodada, se eu sou uma pessoa simples ou se eu sou uma pessoa minimalista. Minimalista eu não sou, porque a partir do momento que se eu tivesse dinheiro, eu gastaria mais, então minimalista eu não sou. Eu acho assim, eu admiro quem é, tudo. E levanto uma bandeira. Aliás, gente, eu sou uma pessoa que eu não levanto bandeira nenhuma. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, é uma metamorfose ambulante, né? Um dia eu estou assim, amanhã eu posso não estar mais. Que nem eu falei, hoje eu estou assim. Amanhã pode ser que eu queira abrir um consultório e atender, né, novamente ali, ganhar dinheiro novamente com a minha profissão. Porque eu sou assim, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho múltiplas facetas. Eu não sou uma pessoa de só receitas, eu não sou uma pessoa de só passeios, eu não sou uma pessoa de só locais silenciosos, eu não sou uma pessoa de só locais barulhentos, eu não sou uma pessoa de só locais movimentados, não. Eu sou uma pessoa que gosto de experimentar. E eu gosto de experimentar tudo, inclusive compras, inclusive não compras. Então, não, não me considero uma pessoa minimalista, porque se eu tivesse mais dinheiro, eu gastaria mais dinheiro, né? Eu só optei por viver dessa forma mais simples pra ter essa comodidade da simplicidade interior, né? Da simplicidade interior, dessa simplicidade de não ter compromissos. Eu tenho horror a compromisso, tenho horror a compromisso, eu detesto compromisso, gente. O meu maior valor, como eu disse, é a liberdade mesmo. Então, a partir do momento que eu descobri isso na minha vida, eu não abro mais mão disso. De viver quem eu sou, de viver a minha essência, que é uma essência livre, né? E se pra isso for necessário eu gastar menos, eu gasto menos. Então, o que eu acho, assim, que eu posso dar de dica, né, pras pessoas é procure se conhecer, né? Porque você se conhecendo, você sabe o que é que te agrada, o que é que te faz feliz. E isso independe do que o outro viva. Pode ser que o que o outro viva não te faça feliz, né? Pode ser que o que você veja ali, que serve pro outro, não sirva pra você. Então, eu acho, assim, que o que eu posso dar de dica é isso, né? Que a pessoa se autoconhecendo, ela pode verificar coisas que realmente façam a ela feliz e não ao outro, né? Então, é dessa forma que eu vivo. Eu procuro realmente ver o que me faz feliz. E se me faz feliz e eu não tô prejudicando ninguém com isso, eu parto pra cima mesmo e vou viver aí a minha realidade. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Realmente aí não é um canal de dicas, não sou uma pessoa minimalista, sou uma pessoa que não tenho grana e aprendi a viver sem grana por ser mais cômodo pra mim, por eu ser uma pessoa que gosta de viver de forma mais simples e mais livre, sem compromissos. Eu deixo um grande abraço pra vocês, espero vocês em mais vídeos, mais histórias, mais bate-papos ou mais passeios aqui por perto, tá bom? Beijinho, gente, fiquem com Deus, até amanhã.